Já tá filmando. Tá. Tá me vendo? Tô, você tá no canto, assim, agora tá no centro. Mais ou menos no centro. Tá. E aí, galera, nós estamos aqui em Cordisburgo. Aqui, Cordisburgo é uma cidade que o nome vem do latim. Cordis é de coração e Burga é de cidade. Nós estamos aqui na frente da casa do escritório Istamar. Ele decidiu que queria morar dentro de um elefante. E aí ele tá construindo a casa dele. Um elefante. Aqui é a casa dele. É da Chane. Muito legal. Isso daí é pra vocês do trabalho que ficam me chamando de figura. Olha aqui. Esse eu sou figura. Vocês estão falando que eu sou figura? Tem muita gente muito mais figura do que eu. Olha lá. O cara vai morar no elefante. Vamos ficar perto do elefante. Vamos ver. Olha a música. Muito massa. E aqui é o seguinte. Agora, ele tá fazendo a casa. Depois ele vai terminar. Vai tirar aquele puxadinho marrom. Vai ficar só o elefante. Vai ficar muito legal. É um elefante casa. Vamos pedir se a gente pode entrar na barriga do elefante. A gente pode entrar na barriga do elefante. Ai. Oi. Tudo bom? Você é o Estamar? Homem de Brasília. Tudo bem, cara? Você que tá fazendo esse negócio aí? O elefante? Pô, legal, cara. A gente já passou ontem aqui. À noite, vimos você trabalhando. Aí a gente falou assim, pô, que massa. Estão fazendo um elefante na cidade. E aí? É mesmo? Você vai morar aqui? É mesmo? Eu quero. Dá pra ir? Dá pra ir mesmo? Posso filmar? Oi, Tamar. Oi, Tamar. Tudo bom? Parabéns, você é muito criativo, cara. Muito. Vai ser uma lanchonete, sabe? Ah, é? Pô, vai fazer sucesso daqui, hein? Eu mesmo vou lanchar aqui depois. Eu vou vir aqui pronto e nós vamos lanchar isso aí. Braseira. Tá, bom, quando você estiver vindo, toma cuidado, tá? E daí tem um monte de renda que a gente colocou. É mesmo? Rapaz, mas da onde vem essa ideia de você fazer um... Já tem bem tempo já. Que você tá querendo fazer um elefante? Um animal muito grande, né? Aí você falou assim, pô, Vou fazer um elefante, você falou assim, vou fazer uma casa dentro do elefante. É. Vai ter uma cobertura. Pô, que massa. Vai ter uma cobertura lá em cima também? Ah, é, cara? Ó o bumbum do elefante. Vai ter uma o quê? Umas cornetas com brancinha. Ah, é? Você vai fazer umas cornetas? E vem cá, da onde tá vindo o financiamento pra isso aqui? Não, eu falei com o recurso dele. Seu recurso mesmo? É. É mesmo? O pessoal não deu nada ali? Não, o pessoal do político aí não adianta nada. Adianta nada? Ah, a cabeça ali vai ser o quarto. Não! Ali vai ser o quarto. Aqui vai ser uma salinha. Ah, ele vai durma na cabeça. E aqui vai ter um animisóriozinho aqui, ó. Uma cozinhazinha, né? Uma geladeira emitida. Fugão. Micro-ondas. Aqui uma filha de cozinha com armário. E o banheiro aí. Nossa! É um cintetinho ali. Nossa! Vai ficar legal, hein? Agora, se eu tivesse condições sem dinheiro mesmo, eu não pinha nenhum tiolo, né? Tudo concreto armado, né? Seria forma pra fazer a forma, primeiro a ferragem, depois viria a forma, depois concreto armado. Entendeu? Aí eu não faria isso de forma, não. Entendi. Tá rodando porque... pra ficar mais barato. É, fica mais barato. Mas é bom também, né? Ficou bom, não. Ficou bom, ué? Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom, né? Vem cá, aquele outro, aquela cidade de pedra foi você que fez? Zoológio de pedra. É, zoológio de pedra lá, foi? Foi. Foi fazendo umas claras aqui, mano. Vem cá, mas o zoológio o pessoal ajudou, né? Não, ele lá foi pra prefeitura, né? Ah, lá, a prefeitura te pagou, né? Agora, esse aqui é meu mesmo. Esse aqui é seu, a prefeitura não pagou nada. Não, esse aqui é meu. Meu. Vai virar pra um turista e você cobra na prefeitura depois. Você pode dar conta pra ele. Eu tenho um turista aqui, fala isso, você tem direito, você nem imagina que você tem. Você vai ter que ser tombado porque isso aqui é... É, é um lugar de turismo, né? Como é que você faz isso daqui, cara? Você bota o... Aqui é o papelão. Você bota 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 o papelão. Você faz a ferragem com o formato que você quer. Primeiro, é, primeiro. Depois eu pôr o papelão por dentro. Depois chapa a massa. Depois eu tiro o papelão e chapa com a massa. Aí eu ponho a parede dentro do que eu quero. Ah, entendi. Igual aqui, por exemplo, né? Igual aqui, por exemplo. Essa daqui. Aqui. Aqui, ó. Tem o papelão, porque o papelão agora vai mais massa aqui. Aí pode... Aqui é tudo armado. Aqui é ferro? Tudo de ferro. É, é, é. Tudo ponteado com solda. Tudo ponteado. Muito legal, cara. Muito legal. E é bom que dá um espaço bom. A parede nem precisa ser grossa, né? Tem um chuveiro aqui, né? Uhum. Tem um chuveiro aqui, com um bocadinho aqui. Aqui vai ter um... Um alatório. Uhum. Vou dar direto pra ver a paisagem lá. Que nó, rapaz. É mesmo. Olha a paisagem. Nossa. Olha a paisagem, tem que ver? Essa filmagem foi legal. Vai, olha só a paisagem. Isso aqui foi legal. Tinha que pegar um pouquinho aqui pra você ver que tá dentro aqui. Aí, assim, olha. Ai, que legal, hein, a paisagem. Muito legal. De manhã, acorda. Muito legal. Nossa, que casa bacana. Tem uns no início que falam assim, se tinha que alugar isso aqui, isso aqui. É verdade. Quem sabe a pessoa não quer ficar no Elefante, você ia dar uma alugada aqui. Faz uma diária aí, pô. Sei lá. Quando termina isso daí, faz um aluguelzinho aí. É, deu certo. Deu certo, né? Pô. O cara vem aqui, uma vez ficar no hotel, fica no Hotel Elefante. Tem um punhado, Luís. Tem um punhado. É, cara. É, com uma mesinha. Por exemplo, ia ficar... É, se você fizer bonitinho, isso aqui fica o Hotel Elefante, fica o hotel mais famoso da cidade, viu? Fica aqui. Vai ficar com um porrido. Porque a gente chegou aqui pra ficar, acabou voltando lá na conta. Mas se tivesse... Se tivesse montado na Elefante, a gente ficava. Claro! Por que você gosta tanto de Elefante? Hã? Por que você gosta tanto de Elefante? Não, é um que eu gosto, porque é um animal que fez os ele grandão, né? Sete toneladas. Eu pensei, se os bichos ficasse bravos mesmo? Você tá doido, né? Matava todo mundo. E aí, ela é inteligente, é bonita. Ah, olha, é linda, adora o Elefante. Ah. Elefante é novo, chama a atenção. Todo mundo gosta de Elefante. Eu também gosto de Elefante, e ele quer proporção do Elefante. Ah, cabe uma casa dentro, né? Por exemplo, a proporção que tinha comentado pra fazer um... Ah, uma casa. Seria muito grande, entendeu? Entendi. Tem que ser um cara esperto, né? Uma baleia, por exemplo, uma baleia, dá uma casa legal. Que legal! Bolou a proporção. Depois que você bolou, foi que você ficou pensando na proporção pra levar a casa. Essa proporção é que é complicado mesmo. É, né? Essa aí é uma matemática, né? Não é que eu trabalho só com meus olhos, não tem uma matemática. Ah, é. Tu fez lá, e tá por um retém, vamos fazer tantos metros. Por um retém, vezes a altura, vezes a rua, tudo certinho. É, por um retém vai ser tantos metros. É, tantos metros, tantos. Quantos metros tem aqui? Você sabe? Tem sete e meios. Da ponta do meio da linguagem. É, mesmo sete e meios. Alto! Você tá morando na frente ali, naquela casinha russa. É, mas aí eu moro em duas casas. É aqui, na minha mãe, e eu moro em duas casas. Ah, entendi. Aí depois você vai acabar com aquela casinha? Não, vai quebrar isso aí tudo. Vai quebrar a casinha, vai ficar só olha fora? O que eu tô fazendo lá embaixo? É uma grade, eu tô embaixo, e eu que tô fazendo a grade. E eu mesmo mexo com o serviço todo, né? Eu sou meia de obra na construção civil. Ah! Pronto, é. Então, e aí você trabalha um pouco? Até a alheia de madeira, tudo. Tudo, eu falo. Então, você trabalha um pouco? É. Tipo assim, ah, vou trabalhar esse mês, pegou, você viu, tem serviço em construção, você vai lá esse mês e trabalha lá. Depois você pega um pouco e vem trabalhar aqui pra você. É isso. É isso? Agora é igual essa grade mesmo. Eu colei a grade, e eu mesmo pego a construção. Eu mesmo posto. Que massa! Muito legal! Eu mesmo compreço, vou demodelar a ferragem, tudo aí eu faço pra ninguém fazer não. Muito legal! Muito legal! Tá tudo? E aí, como diz o outro, pô, eu que tô fazendo, é beleza, você faz um trozo mesmo. Nossa, muito legal! Você fala assim, ah, eu tenho dinheiro que fazer, por exemplo, uma baleia, né? por exemplo, não sei que pagou, os outros eram aí que fez. O bom é você pegar e pagar. Ah, nossa! Eu fiz um elefante, meu elefante tem uma lanchonete, cara, vai ficar muito legal. Nossa! Vai ficar muito bom, cara. Muito legal! Parabéns mesmo! Agora tem que saber de uns caminhos aí, que eu não tô sabendo, sabe? É, pra mim escrever nos guiniburros, tem que saber. tem que saber. Tem que saber de um punhado de caminhos, eu não tô sabendo. Ah, mas isso daí, tem um punhado de caminhos que eu preciso. Terminando de aprender, de fazer esse negócio aqui, com certeza, terminando de fazer, as coisas vão aparecendo. Vão aparecendo. Aí vai uma reportagem, aí vai em outra, aí já vai... Cara, terminar um pouquinho. Eu tenho que ação, o cara, fero nisso aí, pra poder desenvolver isso. Se eu souber de alguém, eu te aviso. Pois é. Eu vou pedir pra entrar em contato com você. Tá bom. Rapaz, obrigado, viu? Obrigado a você. Foi um prazer te conhecer, vou levar uma história...